dele mesmo, deputado, o movimento Avança Brasil, o movimento Acorda Brasil. Amigos, muito bom dia. Muito obrigado aos monarquistas aqui presentes. Carla, muito obrigado pela sua apresentação. Você está se tornando aqui a mãe dos movimentos de rua, um fenômeno que aconteceu na nossa vida política, que não existia antes, que é uma sociedade organizada e espontânea, querendo fazer a diferença. Se não fosse essa sociedade se mostrando espontaneamente, inspirando vários de seus representantes, assim como eu, eu não estaria aqui vendo vocês se mobilizarem para fazer diferença política, fazer mudança política e até mesmo econômica, com peito aberto, com coragem, livre de qualquer amarra com o partido político, com o Estado, com qualquer personalidade política que tem algum benefício. Isso é inspirador. Além de inspirador, isso é poder. Poder de legitimidade que ninguém tira de vocês. Ninguém tira. E isso é necessário para esse novo momento político que surge agora, nesse momento. Estou vendo aqui o Shecker, que foi apresentado ao Shecker, inicialmente, os primeiros movimentos de rua, lá em 2014. Houve outros que se formaram, o MBL, Avança Brasil, o Meu Acorda Brasil, os Nas Ruas que já existiam, o Revoltados Online que existia até antes. Todos esses movimentos têm legitimidade profunda na sociedade brasileira. Temos que valorizar isso, manter essa conexão acesa e que os representantes que estejam aqui, para mudar o sistema, ele sim tem que ser uma mudança. São pessoas que carregam uma tocha de início de mudança. Agora, precisamos do conhecimento da mudança. Não adianta falar, ah, vamos colocar aqui alguém diferente e o sistema não muda. Vamos colocar aqui alguém que eu gosto, porque vem dos ativistas, mas esse não representa mudança. Não sabe articular o que significa mudança. É exatamente esse o meu desafio pessoal. É para isso que eu estou aqui. Se eu puder humildemente aqui influenciar os meus outros colegas, se eu puder contribuir com pautas, não só na questão de reforma política, mas também na questão de reforma econômica, que eu estou aqui. Contem comigo, todos vocês, meus amigos e irmãos, os senhores defendem as ideias mais profundas das civilizações. Pátria, família, Deus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Aproveitando a fala do